Oi gurias! Ei guris! O vídeo de hoje é sobre os melhores do ano. E hoje eu vim falar sobre cabelo. Teremos um vídeo muito em breve sobre favoritos de maquiagem, os melhores do ano de maquiagem. Mas hoje o assunto é cabelo e eu fui convidada pela Embeleze. Foi uma super parceira minha esse ano, vocês sabem, vocês que me acompanham aí o ano inteiro, sabem que início de 2017 eu tive uma grande notícia na minha carreira, que foi a primeira vez que eu consegui um contrato anual e essa marca que apostou no meu trabalho foi Embeleze. Mas não se preocupa que não vai ser só um vídeo falado, senão ninguém me aguenta, né? Vai ter imagens aí pra vocês verem o resultado de cada produtinho e tirar aí suas próprias conclusões do porquê eu escolhi eles como os melhores do ano. Mas antes de mais nada, gente, a Embeleze agora tem e-commerce, tá? Então vou deixar o linkzinho aqui embaixo pra vocês conferirem, tem todos esses produtos que eu vou mostrar pra vocês e todos os produtos da linha da Embeleze no site Agora Venda. Isso que é muito bacana, porque às vezes a gente não acha o produto que a gente quer em farmácias e tal, então assim facilita muito. Vou começar pelo primeiro produto que eu usei da marca, assim ó, da marca nesse ano no caso, né? Que foi um xodó na minha vida, que é o Tudo De Bom. Não liga não pra embalagem, gente, mas é que eles colocam um adesivo pra vedar bem o produto. Na hora que eu tirei o adesivo saia um pouquinho da embalagem, tá? Mas não liga não. Esse aqui, gente, é o Tudo De Bom e eu coloquei ele nos meus favoritos, porque foi o primeiro produto que eu usei que, tipo assim, já me chocou logo de cara, porque ele é um produto 100% free. Isso significa que ele é livre de parabéns, sulfatos, silicones, então aquele produto liberadão, sabe? Aquele produto que tu vai poder utilizar no teu cabelo sem medo e sem dó. E além disso, ele é meio que multiuso, assim. Ele é meio que um produto multiuso, não. Ele é um produto multiuso. Se liga, ele pode ser usado como pré-shampoo, tratamento condicionante, creme de tratamento ultra profundo e creme de pentear live-in. E além disso, é um dos produtos que eu mais gostei, acho que foi um dos mais divertidos de trazer o vídeo pra vocês, porque foi lá na praia, no Rio, então foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Vocês não estão entendendo o quanto isso aqui é cheiroso. Ele é muito, muito cheiroso. Vocês não estão entendendo. Ele... Tudo bom, querida? Ele é um produto bem consistente, mas não chega a ser aquela coisa empedrada, tá? Ele é muito gostoso. E a maneira que eu mais gosto de utilizar ele normalmente é como tratamento condicionante e como live-in. Ele deixa o meu cabelo incrivelmente soltinho. O cabelo fica brilhoso, fica sedoso. É um produto muito bacana pra usar agora no verão, saindo da praia. Ele é, tipo, muito bacana mesmo. Segundo selecionado é o Kit Família, que vai faltar mão aqui, então vou mostrar por partes, tá? Mas é a linha Óleo de Coco. Gente, sério, eu acho que dos três ainda é o meu favorito. Eu selecionei os três mais, tá? Mas esse aqui eu acho que é o meu best, best, best dos bests. Porque vocês não estão entendendo. Ele é maravilhoso, sério. Ele vem com o shampoo, com o condicionador. Ele vem com o creme de tratamento, que vem nesse botão maravilhoso. E o produto mais legal dessa linha é pra mim esse aqui, ó. Que é o óleo. É o óleo de coco mesmo. A hidratação que dá no cabelo esse combo. Eu usei no vídeo que tem aqui no canal toda a linha. E sério, é incrível. É muito poderoso. Ele deixa o cabelo ultra hidratado. Tu sente, sabe quando tu aplica o produto no cabelo, seca tudo mais? Tu sente o teu cabelo. Outro cabelo. Parece que ele salva, sabe? Que ele realmente ajuda muito na questão do ressecamento. Até o freeze ele ajuda a controlar. A linha óleo de coco e o tudo de bom, eles vão funcionar pra qualquer tipo de cabelo, tá? Qualquer tipo de cabelo mesmo. Esse aqui ele é mais indicado pra quem tá precisando nutrir mesmo os cabelos. Pra quem procura uma hidratação ultra profunda por nutrição mesmo. E o óleo de coco, a grande maioria de vocês já deve saber que é um, assim, um aliado maravilhoso nos tratamentos dos cabelos. Porque ele realmente é um produto que trata o cabelo e tu consegue ver visivelmente, ali na hora, depois que tu aplica o produto, o quanto ele dá a diferença. E quanto mais tu usa, parece que mais nutrido o teu cabelo fica. Vocês tão vendo aí nas imagens o quanto o cabelo fica soltinho, o quanto o cabelo fica brilhoso, maravilhoso. Então eu não poderia deixar de fora, eu acho que esse foi o meu preferido de todo ano, foi essa linha. Eu deveria ter postado em primeiro lugar, né? Mas é que eu tô fazendo por ordem cronológica. E por último, mas não menos importante, essa duplinha aqui, roxinha, linda, maravilhosa, que sério. Isso aqui é vida pro meu cabelo, que é o Magic Liss. Esse produto aqui a gente não tem resenha completa aqui no canal, então eu vou deixar ele um pouco mais completo pra vocês verem aqui. Mas como o próprio nome induz, ele serve pra quem procura o quê? Cabelos lisos e maravilhosos. Vocês ficaram chocadas quando eu postei stories desse vídeo, porque eu mostrei todo o passo a passo da utilização do stories no Instagram. E eu nunca vi meu cabelo ficar tão liso e sem frizz quanto eu vi com essa dupla em ação, sério. Ele deixa o meu cabelo desmaiado. Sabe aquele produto que tu aplica e o teu cabelo desmaia na hora? Ele realmente cumpre com o que promete, que são fios alinhados, né? Sem frizz. É um alinhamento capilar, o teu cabelo ficar lisinho, num lugarzinho bonitinho, tudoinho. E uma coisa que ele dá muito no meu cabelo é brilho. O meu cabelo fica extremamente brilhoso. Dos três produtos que eu tô mostrando pra vocês, esse aqui é o que deixa o meu cabelo mais brilhoso, eu acho. Mentira, ele e o óleo de coco, o óleozinho mesmo de coco estão equiparados. Porque o óleo de coco também deixa o meu cabelo ultra brilhoso, então eu não sei dizer. Tá difícil. Isso que são só três produtos, imagina se fossem mais, né? A fórmula desse produtinho aqui conta com a tecnologia série de frizz. Não sei se é assim que se fala, fique claro. Mas, basicamente, é isso que eu falei pra vocês. Alinhar os fios, deixar eles lisinhos, macios, sedosos, brilhosos... Maravilhosos. A maneira correta de usar esse produtinho aqui, isto que é o teu cabelo 100% tombadíssimo, é deixar agindo por 20 minutos, tá? Mas, na corrida do dia a dia, eu confesso que volta e meia eu uso ele como tratamento condicionante, cerca de três minutinhos ali, às vezes. E uma coisa interessante, ele deixa o cabelo liso e alinhado, porém ele não fica escorrido. Ele fica ainda com volume, o que eu gosto muito, porque eu não gosto daquele cabelo lambido, vaca lambeu, sabe? Mas é... gosto pessoal mesmo. Daqui a pouco, se tu gosta, aplica uma chapinha ali, ou dependendo do teu fio, ele já vai ficar também, né? Mais escorridão, mas eu gosto quando ele fica com volume, porém ele fica alinhado, bonitinho no lugar. Bora pra nossa mini resenha, então. Hoje em dia apareço com os cabelos lavados. Primeira coisa que eu vou fazer é escovar a partir das pontas, pra não quebrar os fios. E esse aqui é o Magic Lease, gente, vocês não tem noção do como ele é consistente e cheiroso. E ele tá cheio assim, porque esse é o segundo pote que eu recebi. Assim como tudo de bom, que eu mostrei pra vocês lá no comecinho. E eu vou aplicar por todo o meu cabelo enluvando, machinha por machinha, como a gente já fez em vários outros vídeos. Faço toda a aplicação no meu cabelo. Prendo e vou deixar agindo por cerca de 20 minutos no meu cabelo. Como eu falei antes, gente, esse produto aqui é maravilhoso pra controlar o frizz e deixar o cabelo super alinhadinho. Vocês não tem noção, vocês vão ver no resultado final ali. Espero os 20 minutos e já apareço aí com o cabelo enxaguado. E eu vou finalizar o meu cabelo com o liso pleno blindagem, gente. Vocês não tem noção do quanto é maravilhoso esse leave-in. E ele já tem proteção térmica, que é ótimo pra usar antes do secador, da chapinha, enfim. Ele também é muito cheiroso. Eu dou umas 5, 6 borrifadas por todo o meu cabelo. E ajuda a dar uma espalhadinha com a mão mesmo, vocês podem usar a escova. E vou finalizar o meu cabelo com o secador, apenas com o secador pra vocês verem qual é o resultado que ele fica. Como eu disse antes, ele não tira o volume do meu cabelo, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas ele alinha e deixa um brilho maravilhoso. E tchananã, meu cabelo pronto e sequinho. Olha como ele fica soltinho, gente. Sério, ele fica muito soltinho. Eu vou trocar a luz aqui pra vocês verem. Eu vou pra luz da sala, pra vocês verem o brilho intenso que fica no meu cabelo. E olha esses fios alinhadinhos, tudo bonitinho no lugar. Sério, gente, foi meu xodózinho do ano também, essa duplinha aqui. Então é isso, meus amores. Esses são os 3 produtos que eu mais amei utilizar no decorrer do ano. Confesso que foi bem difícil escolher só 3. Porque foram vários aí que a gente testou no decorrer do ano. Quero agradecer a Embeleze pela oportunidade de estar comigo esse ano. E agradecer a todos vocês que estiveram presentes nos meus vídeos de cabelo aqui. Porque, né, a pessoa é principiante nesse assunto aqui no YouTube. Não no assunto cabelo, mas sim no assunto abordar no canal. Deu pra entender? Mais ou menos, mais ou menos... Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Clica no meu gostei pra mim e se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!